Música Eu já voltei porque é hora de plantar e você sabe que neste momento tem que fazer a escolha certa, sementes de qualidade que tem garantia para você. A repórter Patrícia Sonsim conversou com o engenheiro agrônomo e tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia Patrícia. Bom dia Cirlei e a todos que acompanham o Taroba Rural. Bom, hoje nós vamos falar sobre qualidade de sementes, algo essencial para o produtor. E quem vai explicar mais sobre este assunto para a gente é o Luiz Carlos Nardi, ele que é engenheiro agrônomo. Bom Nardi, a escolha da semente é primordial. Ela é o primeiro item que o agricultor deve tomar cuidado quando ele vai implantar uma lavoura. É a semente, porque dentro dela depende o que está na genética e de expressar aquele potencial genético para ele ter alta produtividade. E a escolha da qualidade da semente é fundamental nesse quesito. Nós estamos trabalhando com a expectativa de um euninho mais forte que o ano passado. E quando a gente trata de euninho na região, a gente trata de lavouras que vão expressar um grande potencial. A produtividade é mais forte. E a gente sabe que o momento econômico, o momento político, ele nos induz a segurar e economizar em um fator, em outro fator. E a gente diz assim, a semente foi um dos fatores que ou não subiu ou até em valor decresceu em relação ao ano passado. E a gente percebe que o agricultor está receoso em comprar uma semente de qualidade. E isso vai fazer uma grande diferença lá no campo. Por quê? Porque essa semente que foi produzida, que veio de campo selecionado, de produtor selecionado, de talhão selecionado, que foi conduzido adequadamente, tem lavouras de semente que levaram nove aplicações de defensivo. Tem todo um trabalho que foi feito. Então esse detalhe que está sendo dito agora, em termos de qualidade, que a gente fica preocupado, do agricultor, nesse momento de querer economizar, economizar justamente na qualidade e na população. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, como ele não desconhece ou está com medo, ele vai pegar e vai colocar 20, 30, 40% a mais de semente para garantir o estande. Só que aquelas plantas que vão nascer ali, elas são plantas, muitas delas vão competir com a própria soja e produzir pouco. E mais ainda, a gente sabe hoje que tem uma população de plantas na soja, ela tem uma resposta direta da população. Quer dizer, você colocou 16 sementes, nasceu tudo isso, você pode colher menos do que quem está colocando 12 plantas por metro, deixando 12 plantas por metro. Então você não tem segurança de estabelecer um estande quando você pega semente duvidosa, ou você pega uma semente que veio de lavoura comercial, ou de grão, e transforma isso para economizar num processo que lá na frente você ganha de 10% a 20% só em produtividade. Isso está nos livros, está em qualquer lugar, e isso o produtor sabe. A única coisa que a gente tem que fazer nesse momento é alertar ele, por cuidado de não perder um ano que se desenha de alta produtividade, e um ano que precisa se fazer produção para ter renda. Muito obrigada pelas informações. De Cascavel, Patrícia Sonsim, para o Taroba Rural. Olá, muito bom dia para você. Olha, que semaninha boa, hein? O sol brilhou forte e colaborou até para a colheita do milho safrinha. E como a tendência é de tempo mais seco no início desta primeira semana de agosto também, a expectativa é de que o trabalho nas lavouras seja terminado já nos próximos dias, não é? Então vamos conferir como ficam as temperaturas, já que o tempo continua estável. Em Cascavel, a máxima prevista para este domingo deve alcançar a casa dos 28 graus. E dá só uma olhada no mapa. Sol todos os dias. Em Londrina, o dia já começou com temperaturas mais altas, mínima de 16 graus, e agora à tarde sobe mais, hein? Chega a casa dos 30. Em Francisco Beltrão, por conta do céu encoberto, hoje o dia ainda fica um pouco mais frio no início da manhã. Mas depois as temperaturas sobem, o sol aparece, e a máxima prevista para hoje deve chegar quase a casa dos 30 graus. Hora dos abraços aqui no Taro Bar Rural, hoje especialmente para a Clarice e para a Kelly, do bairro Canadá. Nos encontraram, tiraram fotografias. Obrigada pelo carinho de vocês. A Clarice diz que todo domingo acorda cedinho para acompanhar o nosso programa em Cascavel. Obrigada, tá bom, Clarice? Bom domingo para você. Também através do YouTube, quem sempre nos acompanha é o Mário e a Núbia. Obrigada pelo carinho de vocês também. Tem outros abraços às pessoas que nos acompanham através do Facebook, o Osmar Serabia Garcia, também Eric Norberto, Kleber Santos, Thalita Estere e Valdecir Araújo. Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem sempre conosco. Saiba agora como você também pode fazer para participar do Taro Bar Rural. O nosso telefone é o 45 3220 1100. O e-mail sirlei arroba tarobá ponto com ponto BR. Na internet você nos encontra no youtube ponto com barra tarobá rural e no facebook ponto com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. E assim nós encerramos o Taro Bar Rural de hoje que foi produzido do Lago Municipal de Cascavel. Olha só que gostoso. Gente aproveitando para praticar esportes, treinar na verdade nesta manhã de domingo, né? Muita gente passeando por aqui também. Bom domingo para você. Descanse, aproveite com a sua família. Boa semana e até o próximo domingo com mais um Taro Bar Rural. Tchau!